Hoje é o dia da sogra, mas você sabe por que a sogra tem essa fama? Tadinha, gente! Sequestraram a sogra e ele deixou ela pro sequestrador, mas como que é isso? Nós vamos saber agora no quadro Você Sabia? Ela é tema de música, de piada e até de uns apelidos nada elogiosos. Mas da onde vem essa má fama da sogra? Ninguém tem certeza de onde e como essa história começou, mas a sogra já causava polêmica nas eras mitológicas. Afrodite, a deusa do amor, já foi a sogra má. Enciumada com o amor do filho Eros pela mortal Psyche, ela fez de tudo pra manter os dois separados e literalmente mandar a Nora pros infernos. Mas pra psicologia, esse mito da sogra ser má foi passando de geração em geração, destacando sempre os aspectos negativos. Quem nunca foi em uma festa e comeu um doce olho de sogra, cujo nome original era olho de cobra? Ou então brincou com uma língua de sogra? Mas a sogra tem um papel importante nas famílias e por isso tem até um dia dela. 28 de abril é o dia da sogra. A data foi criada em 1958 pelo presidente Juscelino Kubitschek. Na época, os servidores federais enfrentavam atrasos no pagamento de salários. E na hora do aperto, quem é que dava aquela força no orçamento doméstico? A sogra, claro. Juscelino rendeu homenagem a quem segurava as pontas e as contas no fim do mês. E você sabia que sogra é pra sempre? Não existe ex-sogra. Pelo Código Civil Brasileiro, sogro ou sogra são parentes por afinidade. E ainda que o casamento com o filho ou a filha acabe, não é possível casar com um deles. Boa ou ruim? A sogra figura presente na vida de quase todo mundo que encontrou a sua cara à metade. Que demais, hein, Tiago? Eu adorei as curiosidades. Vocês viram que o Juscelino, foi na época do Juscelino, ele criou porque a sogra salvava todo mundo. A sogra salva, né, pessoal? Quero saber de você. Manda homenagem pra sogra 988181938.